Prontinho, já estamos aqui de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Então, quem adivinha o que vamos fazer agora? Quem é que lembra? Ah, a leitura de leite, que é o momento para vocês ficarem nas nuvens, apreciarem, viajarem pelo mundo da imaginação, certo? Qual será a história que iremos aprender hoje? Quem adivinha? Será que tem um jacaré, uma princesa, uma cobra? Será? Vamos descobrir? Então, antes da gente fazer o momento da leitura, tem que fazer o quê? Cantar a musiquinha da história. Então, todo mundo coloca a mão lá em cima, vamos lá? Show a preguiça, coloca essa preguiça de lado. E agora é o nosso momento, tá? Então, vamos lá? Coloca a mãozinha lá em cima. No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralala, bem caladinhos, tralala, vamos escutar. Tralala, bem caladinhos, tralala, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Todo mundo preparado? Então, coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha, que a nossa história vai começar. Vamos lá? Então, o nome da nossa história de hoje é Amanda no País das Vitaminas. Que história será essa? Tem uma menina, um alface, uma cenoura, uma banana, uma beterraba. Eu acho que esse era um limão, será? O que vocês acham? Então, é uma história de Leonardo Mendes Cardoso. Vamos lá? Um, dois, três e... Plim! Amanda era uma dessas meninas magricelas que viviam brigando com as mães por não quererem se alimentar direito. Não gostava de carnes, nem de verduras, nem de frutas. Só comia baboseiras. Dessas que são vendidas em saquinhas cheias de corantes, conservantes e outros produtos químicos. Então, olha só a Amanda colocando o dedo para sua mãe. Não quero. Eita, Amanda! Tem alguma Amanda em casa, será? Eu espero que não. Ela era muito inteligente, porém não estava indo bem nos estudos. Vivia com desânimo, dores nas pernas e, por vezes, não tinha sequer o ânimo de ficar em pé por muito tempo. Olha a Amanda aí, de perna para cima no sofá. Estava fraquíssima porque ela não queria comer os alimentos saudáveis. Só baboseira. Um certo dia, ela chegou da escola com um livro novo de ciências e pôs-se a ler. Mas adormeceu ali mesmo no sofá e começou a sonhar. Então, Amanda estava muito fraca. Até para ler ela dormia. Meu Deus! No sonho, ela foi até a geladeira procurar um lanche, quando de repente escorregou e caiu dentro da gaveta de frutas e verduras. Parecia que ela estava caindo num poço sem fundo. E à medida que ia descendo, via passar adiante de si frutas e verduras de todos os tipos. Olha aqui a Amanda caindo. Ah, socorro! Então, ela estava caindo junto com o quê? Vamos lá? Beterraba, com a pera, com alface, abóbora, banana, maçã, laranja, cenoura. Meu Deus! Que confusão! Ela gritou bastante, até que caiu sobre uma enorme e macia folhagem verde. Plot! Ai! Quem ousa desmanchar assim minha cabeleira? Perguntou nervoso um enorme pé de alface. Meu Deus! Quem está falando comigo? Perguntou a menina assustada. Ora, como quem? Você cai sobre a minha cabeça, bagunça todo o meu penteado e ainda me ignora? Falou ainda mais zanguado o repolhudo vegetal. Olha só a cara do repolho! Ele não estava nada satisfeito com aquela situação. Mas alfaces não falam, disse espantada. Bem, vocês humanos é que não têm o hábito de nos escutar. No entanto, falamos com vocês o tempo todo, disse a verdura bem mais calma. Nesse instante, passa correndo um limão gritando sem parar. Que horas são? Estou atrasado. Todos devem estar à minha espera. Amanda já não entendia mais nada. Primeiro havia caído dentro de um poço na geladeira. Fora parar sobre as folhas de um vaidoso e falante pé de alface. E agora um apressado limão. Quase atropela e nem lhe dá explicações. Parecia mais uma daquelas alucinações do tipo Alice no País das Maravilhas. A pobre criança já nem tinha mais certeza se estava mesmo sonhando ou se estava acordada. Olha seu pé de alface! Como eu faço para voltar lá para cima? Eu quero ir embora! Disse quase chorando. Não precisa chorar, menininha. Voltar é fácil. Basta apenas que dê um pulo bem alto e forte. Pronto, você chegará no instante! Exclamou a vaidosa planta. Ora, mas como pular alto e forte? A criaturinha vivia desanimada, sem forças. Às vezes nem sequer conseguia parar em pé por muito tempo. Como é que ela ia pular, pessoal? É, seu pé de alface, assim não vai ter jeito mesmo. O senhor não vê como estou fraquinha? Disse toda desanimada. Mas isso foi escolha sua. Você nunca quis se alimentar direito e só vive comendo besteiradas. É nisso que dá, respondeu-lhe a alface. É verdade. Mas e agora? O que eu faço? Por favor, me ajude, suplicou. Olha aqui o que a Amanda queria comer todo dia. Refrigerante, pirulito, chiclete, brigadeiro, petisco, picolé. Então, assim, não tinha jeito da Amanda estar forte, não é, pessoal? Essas coisas a gente come lá uma vez, esporadicamente, certo? Então, o que mantém a gente forte é a alimentação saudável. Então, a Amanda nunca ia conseguir sair daquela geladeira, pois ela estava muito fraca. Novamente, passou o limãozinho correndo e gritando, como sempre, achando-se atrasado. Mas atrasado pra quê? Aonde vai parar? Aonde vai com tanta pressa? Me espera. A Amanda saiu correndo também. É, a pobrezinha estava mesmo fraca. Nem bem, correu por alguns metros e já estava toda suada e com um cansaço terrível. Ora, ora, mas não é a Amanda, aquela menina que me detesta? Perguntou uma vistosa beterraba. Olha, dona beterraba, eu já estou me convencendo da importância de todos os bons alimentos. Mas, por favor, me ajude a voltar lá pra cima? Suplicou a menina. Amanda, só há um jeito de voltar. Você precisa recuperar suas forças com uma alimentação rica em proteínas, ferro e principalmente vitaminas, disse a beterraba. Vários são os componentes que possuímos e que irão lhe ajudar. Por isso, é importante diversificarmos a alimentação. E, de preferência, devemos ser consumidos crues, continuou. Então, olha aqui o que a Amanda deveria comer pra ficar forte. Cenoura, alface, limão, laranja, abóbora, batata, batata inglesa, batata doce, beterraba, cebola, banana, arroz, maçã, pera. Tudo isso iria deixar a Amanda bem forte. Eu, por exemplo, sou rica em ferro e vou protegê-la junto com a couve, o espinafre e o fígado contra a anemia, explicou. Olha aqui o músculo da dona beterraba, estava bem forte, não estava? Aquele limãozinho que você perseguia é rico em vitamina C, que irá ajudá-la a vencer essa indisposição, dores nas pernas e fraqueza. Falou com o Ares de Sábia, a corada beterraba. E assim, estendeu-se a conversa, com a pequena Amanda prestando atenção aos mínimos detalhes. Amanda já ia saindo, quando de repente, o afobado limão trombou-se com ela e ambos rolaram pelo chão. Ploft? Puxa, até que enfim, acho que poderemos nos falar. Afinal, pra que tanta pressa? Perguntou Curiosa. Ora, como pra quê? Para ajudá-la, é claro, exclamou a fruta. Todo esse tempo, corri para reunir um pouco de cada um de nós para alimentá-la e com isso recuperar-lhe as forças para que você possa voltar lá pra cima, disse com carinho. E assim foi feito. Amanda comeu cada pedacinho de verdura e legume e bebeu cada gole de suco de frutas como se nada mais gostoso existisse. Que legal! Não precisou muito tempo para que ela se fortalecesse. Despediu-se de todos os novos amigos e num salto só pôs-se a caminhar de seu lar. De repente, Amanda acordou aos pulos com sua mãe lhe chamando para o jantar. A mãe da menina nunca havia visto a Amanda alimentar-se tão bem. E no prato, as verduras e legumes pareciam sorrilho o tempo todo. Que legal! Quem foi que gostou dessa história? Então, pessoal, palmas para a história. Então, a história fala sobre a importância de se manter uma alimentação saudável. Certo? Espero que aí em casa não tenha nenhuma Amanda que nem a da história. Então, é importante uma alimentação saudável para você viver bem, para você viver com saúde, com energia, com disposição. Certo? Não que de vez em quando a gente não possa comer um chocolate, um picolé, certo? Mas tudo dentro dos limites, ok? Então, vamos lá? Agora vamos para a hora da nossa atividade de hoje. Solicitação de limpeza e conservação de praças públicas. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Uraí. Senhor prefeito, os abaixo-assinados a seguir, identificados, vem a presença de vossa excelência expôs solicitar o que segue. As praças públicas Botafogo, Rua Souza Naves e os Sandros Dumont, a Rua Tiradentes, encontram-se praticamente destruídas e abandonadas. E transformadas em pontos de encontro de marginais, fatos estes que impedem a sua utilização pelos cidadãos desta cidade. Certo de que vossa excelência saberá respeitar os direitos dos cidadãos de nossa cidade, os abaixo-assinados solicitam imediatas providências destinadas à reconstrução e devido à preservação dos bens públicos acima nomeados. Cleide da Silva, auxiliar de cozinha, Rua Tiradentes 302, Ana Barbosa, morador, Rua Souza Naves 123 e João Ribeiro, estudante, Rua Pedras 15. Certo? Então vamos agora para a análise do texto e vamos ver quem foi que leu junto com a tia que entendeu tudo direitinho. Então quem é o emissor da carta? Quem emitiu essa carta? Quem escreveu? Então tem a Cleide da Silva e mais três, mais dois moradores, certo? Questão 2. A quem a carta se destina? Quem é o destinatário? Vamos lá? Ao prefeito do município de Uraí, certo? Então vocês querem saber quem é os outros dois moradores, é isso? Então vamos lá. Tem a Cleide da Silva, a Ana Barbosa e o João Ribeiro, certo? Satisfeitos agora? Muito bem. Então, a tia colocou só o da Cleide da Silva, pois ela que era a primeira que aparecia, certo? Como o autor inicia o texto, pessoal? Com o relato, a descrição do problema, ok? Como ela finaliza? Como ele finaliza? Com a solicitação da resolução do problema que eles estavam vivenciando. Questão 5. O que ele está reclamando, afinal? Então ele está reclamando do mal estado das praças públicas na cidade de Uraí. Quais argumentos ele utilizou em sua reclamação? Vocês observaram direitinho? Então como foi que ele argumentou para tentar convencer o prefeito sobre a importância de se restaurar aquela praça pública? Vamos lá? Tinha que eu ouvir vocês respondendo. Então vamos ver quem foi que acertou. Que as praças estão destruídas e abandonadas e transformadas em pontos de encontro de marginais. Fatos estes que impedem a sua utilização pelos cidadãos de Uraí. Além disso, há uma lista de abaixo-assinado que mostra que o problema é um incômodo para várias pessoas e não somente para um emissor. É tão tal que havia três remetentes naquela carta, além de um abaixo-assinado com todo mundo que estava insatisfeito, certo? O abaixo-assinado foi utilizado como um anexo para comprovar realmente que aquele problema estava afetando toda a comunidade, certo? Então esses argumentos tentam persuadir a pessoa que irá receber aquela carta, no caso destinatário, que era o prefeito de Uraí, a realmente entender aquela problemática e intervir para resolver. Certo, pessoal? Que linguagem foi utilizada? A coloquial ou a formal? Vamos lá? Foi utilizada a linguagem formal, pois era uma carta ao prefeito da cidade, certo? Como vimos na nossa aula anterior, se fosse para um amigo, um primo, um parente, uma pessoa que possui uma intimidade, poderia ser uma carta pessoal. Mas como é para, bem aqui nesse caso, como é para uma pessoa pública, certo? Que irá intervir para resolver um problema de toda a comunidade. Foi utilizada uma linguagem formal, uma linguagem que obedece a norma culta da nossa língua, certo? Questão 8. Qual a sua opinião sobre a reclamação feita pelo remetente? Então essa é uma resposta pessoal. O que vocês acham dessa reclamação? Vocês acham importante? Vocês não acham? Então essa é uma resposta pessoal. Cada um tem a sua, ok? Então agora, com base na carta de reclamação que você leu, identifique as suas principais estruturas. Vamos lá? O assunto, do que se trata, do que é falado naquela carta, certo? O que é falado naquela carta? A saudação inicial ou vocativo. A descrição, o relato do problema. O ponto de vista sobre o problema, a tese. Os argumentos utilizados como elemento de persuasão para persuadir, para convencer o leitor. Solicitação de resolução do problema. E identificação do emissor, ou seja, do remetente, ok? Então, vamos ver se vocês vão identificar toda essa estrutura dentro da carta que a gente acabou de ler. Só lembrando, relembrando o assunto. A saudação inicial ou vocativo. A descrição, o relato do problema. O ponto de vista sobre o problema, tese. Os argumentos utilizados. A solicitação de resolução do problema. E a identificação do emissor. Vamos lá? Então, partiu. Solicitação de limpeza e conservação de praças públicas. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Uraí. Vamos reler a carta para vocês agora irem buscando esses elementos dentro da carta lida. Então, vamos ler junto com a tia. Um, dois, três e... Senhor prefeito, os abaixo-assinados a seguir, identificados, vem a presença de vossa excelência, expôs solicitar o que segue. As praças públicas Botafogo, Rua Souza Naves e a Santos Dumont, a Rua Tiradentes, encontram-se praticamente destruídas e abandonadas e transformadas em pontos de encontro de marginais. Fatos estes que impedem a sua utilização pelos cidadãos desta cidade. Certo de que vossa excelência saberá respeitar os direitos dos cidadãos de nossa cidade. Os abaixo-assinados solicitam imediatas providências destinadas à reconstrução e devida preservação dos bens públicos acima nomeados. Então, Cleide da Silva, auxiliar de cozinha, Rua Tiradentes 302. Ana Barbosa, morador, Rua Souza Naves 123. E João Ribeiro, estudante, Rua Pedras 15. Certo? Então, como vocês viram, não era apenas uma praça, eram várias, certo? Então, vamos agora identificar os elementos que a tia citou anteriormente. Então, solicitação de limpeza e conservação de praças públicas é o assunto dessa carta, é do que se trata, certo? Então, excelentíssimo senhor prefeito do município de Uraí, a saudação inicial, certo? Juntamente com o nome do destinatário, que no caso é o prefeito do município de Uraí. Agora, essa parte, pessoal, os abaixo-assinados a seguir, identificados, vem à presença de Vossa Excelência, expôs solicitar o que segue. As praças públicas Botafogo, Rua Souza Naves e as fontes do Mão à Rua Tiradentes, encontram-se praticamente destruídas e abandonadas, certo? Então, essa parte aqui, a descrição é o relato do problema que os remetentes estão enviando para o prefeito, certo? O problema que eles identificaram logo no início da carta. E essa segunda parte, transformada em pontos de encontros de marginais, que parte será essa? Então, é uma opinião, é uma tese, certo? Que os moradores chegaram à conclusão que, como as praças estão abandonadas, elas serão, estavam sendo transformadas em pontos de encontros de marginais. Fatos estes que impedem a sua utilização pelos cidadãos desta cidade. Então, essa parte, e certo de que Vossa Excelência saberá respeitar os direitos dos cidadãos de nossa cidade, são os argumentos utilizados para buscar convencer de que realmente aquele problema deve ser resolvido, certo? Os abaixo-assinados solicitam imediatas providências destinadas à reconstrução. E devido à preservação dos bens públicos acima nomeados. Então, essa é a solicitação da resolução do problema, certo, pessoal? E, por fim, Cleide da Silva, auxiliar de cozinha, rua Tiradense 302, Ana Barbosa, morador, rua Souza Naves 123, e João Ribeiro, estudante, rua Pedras 15. É a identificação do emissor, no caso, remetente, que eram vários remetentes, certo? Todos que faziam parte daquela comunidade de onde eles estavam solicitando o quê? A restauração de algumas praças, certo? Então, todo mundo conseguiu identificar, vamos relembrar? O assunto, a saudação inicial, a descrição, o relato do problema, a opinião, tese, o argumento que foi utilizado para persuadir, para convencer o prefeito a solucionar o quanto antes daquele problema, e solicitação da resolução do problema, e, por fim, a identificação do emissor. Então, todo mundo compreendeu direitinho esses elementos da carta de reclamação? Muito bem! Vamos agora para a hora do nosso desafio? Qual será o desafio de hoje? Vamos lá? Você come bem? Comer bem não quer dizer comer muito. Se você come em excesso, poderá ficar obeso, bem gordinho. E se você come muito pouco, poderá ficar desnutrido, muito magrinho, que nem a Amanda lá no começo da história, vocês lembram? O certo é comer de forma equilibrada, alimentos variados, em quantidade adequada. Então, caça palavras. Encontre os alimentos que são saudáveis, certo? Então, vocês deverão encontrar o nome frutas, arroz, feijão, legumes, verduras, carne, leite, pão e ovo. Vamos lá? A tia vai dar alguns segundos para vocês encontrarem. Já encontraram um, dois, muito bem. Vocês são muito rápidos, pessoal. A tia demorou anos para encontrar, vocês já encontraram quatro? Então, vamos lá. Mais alguns segundos? Tá bom, a tia espera. Pronto, podemos continuar? Ah, ainda tem gente que está terminando, né? Não é? Tudo bem. Então, vamos lá. Quem foi que encontrou o nome frutas? Vamos lá? Muito bem! Tá aqui o nome frutas. Arroz. Maravilha! Todo mundo acertou? Feijão. Perfeito! Legumes. Verduras. Carne. Leite. Pão. E por fim, ovo. Então, a partir de agora, todo mundo vai se alimentar bem, não é? Para não ficar igual a Amanda da história. Vocês lembram que na aula anterior, a tia passou um desafio para vocês? Desafio do ratinho? Então, a tia ficou muito feliz, recebi fotos maravilhosas desse aluno, que produziu o ratinho que foi colocado no desafio da nossa aula passada. É o aluno Joaquim Ribeiro, da Escola Municipal Machado de Assis, professora Cristiane Dias, turma 14CM, fez com a ajuda da sua mãe, Thaís. Lembrando que essas fotos, elas são exibidas com a autorização dos pais, certo? Então, olha que maravilhoso. Joaquim foi muito criativo, pessoal. Eu adorei. E vocês, gostaram? Então, um beijo Joaquim, obrigada pela participação. A tia ficou encantada com o seu trabalho. Perfeito, maravilhoso. Obrigada também à professora Cristiane Dias, pela sua contribuição. Um beijo para todos os alunos da Escola Municipal Machado de Assis. E um beijo também para a mamãe Thaís, que se empenhou em ajudar o Joaquim a fazer o desafio, certo? Então, a tia fica extremamente feliz quando eu vejo esses trabalhos maravilhosos que vocês fazem. Nota 10, ó. Todo mundo, palmas para o Joaquim aí de casa. Um beijo Joaquim. Tudo de bom. Então, vamos para o resumo da nossa aula sobre carta de reclamação. Possui uma linguagem concisa e argumentativa. É um texto persuasivo. Possui destinatário, remetente, local e data, vocativo. Corpo do texto, despedida e assinatura. Certo? Só lembrando que é uma carta, é um gênero de correspondência que tem como intuito manifestar uma insatisfação a um destinatário que tem poder ou responsabilidade sobre aquele problema. Certinho? E vamos para a nossa mensagem final. Pensamento do dia. E não espere retribuição de ninguém, pois uma semente plantada demora dias, meses ou até anos para dar frutos. Mas o dia da colheita chega. E feliz será quem souber plantar. Certo? Então, beijo. Muito obrigada por todo mundo ter assistido a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Certo? A turminha do quarto ano está de parabéns. Obrigada aos alunos também que sempre ficam mandando fotos dos desafios. A gente fica muito feliz, de verdade. Certo? Obrigada aos professores que ajudam os alunos a cumprirem esses desafios. As famílias também que se empenham. Então, um beijo. Até a nossa próxima aula. E tchau, tchau. E tchau, tchau.